Fala time, tudo certo com vocês? Eita, vídeo novo de terça-feira, que não é nem quinta nem domingo, significa o quê? O quê? O quê? Que é vídeo especial e pra hoje, unboxing macho moda. Eita, fazia tempo que eu não postava vídeo pra essa comuna, né? Mas vamos lá, vamos abrir uma caixinha aí hoje, time. O que que eu vou abrir hoje, hein? Que ó, caixa do Clube da Mães, moleque. Acabou de chegar, chegou ontem aqui no QG, caixa nova do Clube da Mães Market. Então sem enrolação, vamos abrir? Vai. Vamos lá, pra quem não conhece o Clube da Mães, é um clube de assinatura da Mães Market, um clube de assinatura masculino, que você vai lá, assina o clube, paga uma taxinha mensal e recebe todo mês modeladores, shampoos, produtos masculinos na sua casa, moleque. Muito bacana pra experimentar novos produtos, geralmente eles mandam muitos produtos novos, então você vai ter acesso em primeira mão a esses produtos, fechou? Essa é a quarta caixa que eu tô abrindo da Mães, então vamos ver o que veio hoje, pra hoje, aqui no QG, no Macho Nova, o que a Mães mandou pra gente, moleque? Vamos lá, primeiro produto que chegou... Chegou a bolha, moleque! Todo mês da Mães manda a bolha, opa, é bom, hein, Timê? Estourar aqui, tá, tá, tô zoando. O que chegou na caixa da Mães esse mês é muito especial, porque é uma marca nova, moleque! É uma marca nova e marca própria da Mães Market, que chama como? Mães! Simplesmente isso! Então chegaram os produtos da Mães aqui pra esse mês em primeira mão, exclusividade aqui pra nós e pros sócios do clube também, do clube da Mães. Pra começar, veio a oitava edição da revistinha do clube da Mães, que tá desse mês, né, especial, explicando sobre essa nova linha de produtos próprios da Mães, da Mães Market, tá? Então aqui fala sobre a linha, explica sobre os produtos, tem entrevista também com quem desenvolveu, enfim, tá muito bacana a revistinha. Primeiro produto que veio aqui, ó, essa embalagem bonita quadradinha aqui, bem explicativa, foi uma pomada de cabelo da Mães, efeito mate, moleque! Aqui, ó, vamos abrir pra ver o cheiro aqui, vamos ver! Cheiro bem suave até, não é forte não, viu? Passa no cabelo pra sentir direito. Mas aqui uma pomada efeito mate, depois eu vou testar esse produto pra ver se é bom, se é efeito mate, se fixa bem. Aqui ele fala, ó, na embalagem, efeito opaco, fixação alta, boa, boa, vamos ver depois, sem álcool, modeladora resistente à umidade. Então, primeiro produto que veio, pomada efeito mate, da nova marca da Mães Market, que é a Mães. Show de bola! Vamos ver o segundo produto que chegou aqui nessa caixa da Mães. Segundo produto é esse aqui, ó, sabonete facial da Mães. Vamos ver, vamos abrir aqui, embalagem bonita, né, que eles fizeram. Ah, cada linha tem uma cor, tá? Então a linha de pele tem essa cor aqui, que é vinho, a linha de cabelo tem a cor cinza, isso é bem legal pra você não se confundir na hora de usar. Então, sabonete facial da Mães, produto sem álcool, limpeza profunda, hidrata e revigora pra todos os tipos de pele. Pra tirar oleosidade, pra tirar também sujeira da pele, desobstruir os poros, enfim, é pra isso que serve sabonete facial aqui. Também o cheiro bem suave, hein, que eu particularmente não gosto de produtos com cheiro muito forte, tá, quando eu vou passar, até porque depois, principalmente modelador, assim, desodorante, shampoo, atrapalha um pouco na hora de passar o perfume, né, e tudo mais. Mas bacana, sabonete facial da Mães, sabonete líquido. Terceiro produto que veio na caixa de hoje é um balm pra barba, da Mães também. Vamos abrir aqui, ó, auto hidratação, dá brilho pra barba, previne, controla e modela. Aqui tá explicando também como passa o produto, vamos abrir esse balm aqui, vamos cheirar. É tipo um creme, é um pouquinho mais forte a fragrância dele, mas não chega a incomodar, pelo menos não na embalagem, né, depois precisa testar certinho. Mas show de bola esse balm de barba da Mães. Vamos ver o que mais chegou aqui, que chegou um envelope. Aqui tem um manifesto nesse envelope da Mães, e chegaram amostras, vários outros produtos da linha da Mães. Olha só, tem shampoo pra barba e cabelo, tem shampoo pro dia a dia. O que tá acontecendo? Ligaram um... O que que ligaram lá atrás? Tem um caminhão atrás de mim, moleque? Tem condicionador pro dia a dia. Pera aí. Não é um caminhão não, Timê. Minha mãe tá em casa aqui, ela ligou o liquidificador, moleque. Caramba, tá fazendo uma sopa, deixa ela fazer lá. Voltando aos produtos da Mães, tem também esfoliante facial, a amostra do esfoliante facial da Mães. E a amostra de loção pós-barba da Mães também. Quem é sócio do clube da Mães aí, hein, Timê? Vocês já receberam essa caixa desse mês com todos esses produtos da Mães, da nova marca da Mães Market? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já testaram algum deles. Enfim, vamos trocar essa ideia também, que quando eu for testando, eu vou comentando com vocês no Snap, no Instagram Stories, enfim. Pra quem quiser saber mais sobre o clube da Mães, sobre esse clube de assinatura mensal que você recebe as caixas aí, todo mês em sua casa, é só acessar o link aqui. O primeiro link da descrição aqui, também tô colocando aqui na tela pra vocês. Acesse o link lá, tem todas as informações do clube da Mães, fechou? Então, muito obrigado pela companhia de hoje, aqui nesse unboxing, macho moda especial da nova marca da Mães Market. Até o próximo vídeo, Timê, valeu e fui!